Fui num forró só pra passar o tempo Criei coragem, lhe convidei para dançar Que nem tatuagem, coladinho no seu corpo comecei logo a sonhar Criei coragem, lhe convidei para dançar Que nem tatuagem, coladinho no seu corpo comecei logo a sonhar E de repente o dia amanheceu, você nem me ligou e desapareceu Fiquei sozinho no meio do salão, de braço dado comigo só ficou a solidão Sozinho no meio do salão, de braço dado comigo só ficou a solidão Criei coragem, lhe convidei para dançar Que nem tatuagem, coladinho no seu corpo comecei logo a sonhar Criei coragem, lhe convidei para dançar Que nem tatuagem, coladinho no seu corpo comecei logo a sonhar Oh, cavalo de pau Fui num forró só pra passar o tempo Eu não sabia que o amor estava lá E sem querer você olhou pra mim, com a flecha do cupido apontada para mim O seu sorriso me iluminou, o coração bateu mais forte que o zabumbado tocador Criei coragem, lhe convidei para dançar, que nem tatuagem Coladinho no seu corpo comecei logo a sonhar Criei coragem, lhe convidei para dançar, que nem tatuagem Coladinho no seu corpo comecei logo a sonhar E de repente um dia amanheceu, você nem me ligou e desapareceu Fiquei sozinho no meio do salão, de braço dado comigo só ficou a solidão Sozinho no meio do salão, de braço dado comigo só ficou a solidão Criei coragem, lhe convidei para dançar, que nem tatuagem Coladinho no seu corpo comecei logo a sonhar Criei coragem, lhe convidei para dançar, que nem tatuagem Coladinho no seu corpo comecei logo a sonhar Criei coragem, lhe convidei para dançar, que nem tatuagem